Agora eu vou fazer um negócio a vocês, se ele fizer merda, ainda assim eu voto nele, se ele rouba o dinheiro do consumo, eu vou dar no outro, ainda assim eu voto nele, porque que eu não sou mais candidato, eu voto o cachorro dele, a quem que é na doutora do contato? Resistência!